Para de mentir olhando na minha cara Deixa de ser boba que eu já sei de tudo Faz um tempo que cê anda cabisbaixa pela casa As paredes me contaram que cê escondeu Tô tentando esconder que o culpado fui eu E pra levantar teu ego eu costumo mentir Será que tô sendo bobo ao te assumir Que as verdades correram pra bem longe de mim E nós dois de amigos Viramos inimigos Inevitavelmente Eu disse para de mentir olhando na minha cara Deixa de ser boba que eu já sei de tudo Faz um tempo que cê anda cabisbaixa pela casa As paredes me contaram que cê escondeu Tô tentando esconder que o culpado fui eu E pra levantar teu ego eu costumo mentir Será que tô sendo bobo ao te assumir Que as verdades correram pra bem longe de mim E nós dois de amigos Viramos inimigos Inevitavelmente Não teve um par a ser E ela me engana dizendo que vai mentir pra mim Ela me engana dizendo que vai mentir pra mim Ela me engana dizendo que 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 ama vai mentir pra mim Garota como você tem coragem De mentir olhando no meu olho Seu contato Não foi doce Errou de novo Maldita inimiga da verdade Na sua mente eu só vejo modagem Fudou comigo Ontem foi embora Hoje me tinha que votar mais tarde E agora a cama eu fico Se eu dispensei todas as garotas pensando que você ia fechar comigo Que eu recusei todos os convites mesmo daquelas que eu disse ser amigo Responde pra mim como que eu Responde pra mim como que eu fico Eu fui tão inocente Fui tão inocente Caí no sol Seu Inconsequente Instintilocuente Esse nosso Eu Não posso acreditar em você Se não ser uma mentira Não posso acreditar em nós dois Se é só decepção Eu já te dei tanta chance Mas você sempre vacila O fã daquela é muito gostosa e faz Nossa intenção era não ter compromisso Me falar por que tu tá fazendo isso Me falar por que não deixou chegar nisso Vou me encontrar pra não perder o juiz Mas até quando você vai fingir? Até quando você vai negar? Até quando eu vou me despedir? Até quando eu vou esperar? Eu Fui tão inocente Caí no seu Instintilocuente Esse La E Sou Ai Ó Ó Algançadamente O que Apanheceu Ó Distrantei Pra gente Ah Ela me engana Dizendo que Vai mentir pra mim Me engana Dizendo que Ah Vai Vai mentir pra mim Ela me engana Dizendo que Dizendo que Ela me engana Dizendo que Dizendo que Como eu posso acreditar em você Se isso é uma mentira Como eu posso acreditar em nós dois Se essa decepção Eu já te dei tanta chance Mas você sempre vacila O foda que ela é muito gostosa E faz o sexo Como eu posso acreditar em você Se isso é uma mentira Como eu posso acreditar em nós dois Se essa decepção Eu já te dei tanta chance Mas você sempre vacila O foda que ela é muito gostosa E faz o sexo Oh no Yeah Ah Ta mal Então Mas que tu tem que beber Do meu jantinho, velho Do meu jantinho, velho Do meu jantinho, velho